12 horas e 10 minutos, eu quero mandar um beijo para Bistrô Pizzaria, meu Deus do céu, Alexi, um grande beijo. Um beijo lá para Bistrô. Olha, cadê? Está ao vivo lá? Vamos lá para o São José na minha casa agora. Eita, Sambinha, Emerson, que história é essa? Emerson, me conta aí na minha casa agora com Sambinha. É isso aí, Márcia! Olá, meu povo! É nesse ritmo a segunda. Quem disse que segunda-feira é segunda-feira preguiçosa, hein, para deitar? Que nada! Segunda-feira é dia de trabalho. Olha o sol, olha aí, pega a Rui! É o sol e a grande família está aqui, a escola grande família. E ao meu lado está aqui o Leonardo Vieiro, que é o vice-presidente da escola de samba, a grande família. E esse ano promete, hein, vice-presidente? Pois é, esse ano promete. Emerson, boa tarde, a Márcia, a todos os telespectadores do programa agora. E essa é a grande família. A gente já está na arrancada para o carnaval. A gente pensa que ainda falta muito tempo, mas para a gente que trabalha com isso, a gente está na correria. Os nossos ensaios acontecendo direto e a festa não para. Maravilha! Estamos ao vivo no programa da Comunidade e vamos conhecer o povo aqui. Qual o seu nome? Jéssica. Jéssica. E o seu? David. E aqui? Mira. Aqui? Bruno. Diego. Diego. E tem mais aqui também? Quem mais? Luiz. Rai. Pronto! Que maravilha! Agora, esse ano são quantos brincantes, esse ano? Esse ano a gente vai levar para a Avenida 3.500 brincantes, 29 alas, 4 alegorias e a gente vem falando sobre o tema felicidade. O nosso tema é Eu Só Quero É Ser Feliz. Vem contando um pouquinho da história de um grande personagem amazonense que é o Murilo Raiol, um grande empresário, muito conhecido no mundo da cultura, principalmente no carnaval carioca e que agora vem fazendo história também no carnaval amazonense. Maravilha! E os dias da festa? Todo domingo a gente tem os nossos ensaios de bateria com o pagodão que acontece também. Temos festa todos os sábados. A gente fez agora, nesse último sábado, a escolha do Musas do Boemia e a gente está com as inscrições abertas para a Rainha Gay, que é uma das maiores festas do carnaval de Manaus. Maravilha! Olha, já já eu volto com vocês aqui, tá bom? E é o seguinte, a partir de agora, o quadro Na Minha Casa, agora diretamente da casa dos nossos telespectadores. Mas antes, eu quero mandar um abraço a todo o pessoal lá do Paraíso dos Brinquedos, na rua Doutor Moureira. Daqui a pouco tu manda os beijos, manda os abraços, daqui a pouco a gente vai sambar mais aqui, tá? Fica ligado aí, 12 horas e 13 minutos, daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos no nosso quadro Na Minha Casa Agora. Então fica ligado você que está aí do outro lado, participando. A gente está com um sinal ruim da internet, mas daqui a pouco a gente tenta melhorar isso aí, tá bom? Porque nem meu WhatsApp está funcionando aqui, nem meu WhatsApp está funcionando aqui. Mas o seu está funcionando, 992070090, manda sua mensagem, manda o seu recadinho e manda aqui a frase da BMC Casa de Tintas, que é para você passar o Natal espetacular com a sala toda pintada, fica ligado. Por falar em recado, vamos para o recado do nosso Aqui Tem, sábado tem programa e você não pode perder, porque o Aqui Tem sempre traz muitas oportunidades de negócios para você que está aí do outro lado. Roda para mim. Bom dia pessoal, chegando por aqui para agradecer a vocês pelo sucesso do nosso Aqui Tem. No final de semana todo mundo ficou ligado no programa, aproveitando as nossas super promoções. Nossos parceiros estão vibrando com esse retorno incrível nas vendas. Você também pode ser o nosso parceiro. Ligue agora mesmo no 981770664 e agende uma super visita para conhecer os planos comerciais. Anuncie ao lado de empresas renomadas e reconhecidas como Laguna Beach, o melhor da moda masculina e infantil. Também tem Paracabos, a maior e melhor solução em segurança eletrônica para você. Aladim Materiais de Construção, o gênio dos preços baixos. Tem também a Automix, a sua concessionária multimarcas em Manaus. E tem o Castelinho Materiais de Construção, o gigante da construção com loja nova. Centro Automotivo Shop dos Pneus Multimarcas, super promoções de pneus e serviços de marca. E lógico, gente, com mecânica especializada. BMC Casa de Tintas também. Gente, pensou em tintas? Pensou em BMC Casa de Tintas. Anuncie a sua empresa e serviço e tenha sucesso absoluto nas suas vendas. Ligue 981770664. Obrigado, Márcia. Bom trabalho. Obrigada, Matheusinha. Você que está do outro lado acompanhando a gente, 12 e 15. Vamos para lá trazer informações. Seis pessoas foram presas e 300 quilos de drogas apreendidos em Manacapuru. Só no Amazonas, de janeiro a setembro, já houve apreensão de quase sete toneladas de drogas. Menos sete toneladas para circular nas nossas famílias. Quem traz os detalhes de mais dessa operação é o Bruno Fonseca. Roda para mim. A droga veio em um bote de Tabatinga até Manacapuru. Percorreu mais de mil quilômetros de distância. Seis pessoas foram presas. Foi através de investigação na Operação Banzeiro que a polícia conseguiu chegar até o grupo. Esse grupo, ele vinha brincando de esconde-esconde com a polícia faz tempo. Então a inteligência se desdobrou bastante. As equipes passaram aí por um teste de resistência longo na água e na selva, até que foi localizada essa quantidade de drogas. De acordo com a polícia, toda a droga estava aliada em 2 milhões de reais. Ela estava enterrada em uma área de mata do município. Ao todo, foram 250 quilos de maconha do tipo skunk e 50 quilos de ox e cocaína. Segundo a polícia, os entorpecentes iam abastecer as bocas de fumo na capital. Os policiais tiveram uma certa dificuldade para chegar no local, porque era um barranco muito grande. E já estava cerca de sete horas da noite, não tinha mais sol. Os policiais mesmo assim conseguiram fazer o rastreio, encontrar a embarcação, encontrar a droga e localizar ele nessa mata lá. E todos foram trazidos aqui para o departamento de narcóticos. Os criminosos vão responder por tráfico de drogas e associação. De janeiro a setembro desse ano, já foram apreendidos sete toneladas de drogas no Amazonas. É muita incapacidade, né? De não conseguir sobreviver nesse mundo, sem precisar trazer tanta desgraça para as pessoas que têm envolvimento aí com o tráfico de drogas. Infelizmente. Denar que se há aí, Delegacia Fluvial, Delegacia de Manacapuru, Grupo Fera. Parabéns por mais esse trabalho aí, irretocável. Doze horas e dezessete minutos. Cadê o Emerson? Está pronto? Não, não vamos chamar o Emerson agora. Daqui a pouco a gente vai voltar com o Emerson que está lá fazendo aquele sambinha no pé, né? Daqui a pouco a gente volta. Você que está do outro lado, fica ligado e continua participando conosco pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. O nosso WhatsApp também está conectado com você. 992-07-0090. Diretor, vamos fazer mais um segredo? Ah, olha, Ponta Negra foi interditada? Talvez seja interditada, né? A Praia da Ponta Negra teve uma movimentação muito alta aí. Você que tem do outro lado, olha, o Corpo de Bombeiros do Amazonas recomendou que a Praia da Ponta Negra fosse interditada para banho, devido aos altos riscos de afogamento que são apresentados na área nesse domingo. A movimentação no local foi bem abaixo do que é de costume. Roda pra mim. Quem olha de longe não diz que estamos na Praia da Ponta Negra em um domingo. O movimento de banhistas está bem abaixo do que é de costume. Os poucos que vieram têm se preocupado, ainda mais quando se tem crianças. A atenção é redobrada. Tem que ter uma atenção redobrada, né? Que são quatro aí, tem que prestar bastante atenção nelas. A pouca quantidade de banhistas aqui na Praia da Ponta Negra em pleno domingo é um reflexo da indecisão se a praia será ou não interditada. Mas para o Corpo de Bombeiros, para garantir a segurança dos banhistas, a recomendação é que ela seja interditada. A praia continua em situação de risco para os banhistas, como já foi declarado pelo Corpo de Bombeiros. O Ministério Público já se posicionou também. Mas nós, como temos que trabalhar em virtude da segurança dos banhistas, estamos aqui pronto para ajudar em qualquer eventualidade que venha ter. Mas continua essa necessidade de uma interdição por motivo de segurança. Segundo a corporação, a cota do Rio Negro está abaixo de 18 metros e a área de banho encontra-se em 5 metros. O laudo do CPRM apontou que após 7 metros da praia existem deformidades no leito do rio. Mas nossa equipe registrou muitos banhistas ultrapassando a boia de delimitação, colocando em risco a própria segurança. Em nota, a Prefeitura de Manaus afirmou estar atenta às recomendações sobre as condições de uso da praia e disse que vai analisar os questionamentos. É muita desobediência, né minha gente? Traz aquela imagem, Cris, de novo, da mulher voltando depois da área de proteção ali estabelecida pelo Corpo de Bombeiros. Mas para que essa desobediência, minha gente? Olha lá. Olha o Corpo de Bombeiros, vai lá, tem toda a preocupação para estabelecer um perímetro seguro para os banhistas. Aí vai o indivíduo lá, levanta a cordinha lá, passa por baixo, vai fazer a selfie, perde o celular. Olha aí, olha isso. Olha aí, lá vem a imagem. Olha aí, olha isso aí. Voltando já, né? Voltando. Para que isso? Vamos obedecer as regras, vamos aprender a obedecer as determinações. Quando o Corpo de Bombeiros faz isso, está garantindo a segurança de quem está frequentando a Praia da Ponta Negra. Ninguém quer morrer afogado, não. Ainda com o celular numa mão, correndo risco de perder o aparelho ali no meio da água e com a outra ali tentando se defender e voltando da área que está interditada. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. 12 horas e 20 minutos. Vamos tentar falar com o Emerson de novo, que está lá na maior festa. Emerson Santos, cadê essa festa toda? Olha a menina toda empoada, cheia de talco ali no pescoço. Vai, Emerson. Oi, Márcia! Oi! Pois é, sabe onde eu estou, Márcia? Aqui no São José. Sabe aonde? Aqui no São José 1, aqui perto da Escola de Samba Grande Família. Qual o teu nome? Érica. O nome dela? Emanuele. Emanuele. Você mora muito tempo aqui no bairro? Já, muito tempo. Muito tempo? O que nós temos para o almoço? O quadro na minha casa agora. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o Homem do Bem. Hoje é aniversário do Homem do Bem e também a todos lá do paraíso dos presentes na Rua Doutor Moreira. E é o seguinte, o que tem aqui na panela? Pega a Rui. Olha aí. Hã? Uma sopa. Uma sopa, né? Cadê a farinha? Ixi. Tem farinha não? Lógico. Claro. E a pimentinha e o limãozinho, né? Ali tem a mulher no telefone, né? Também? Deixa eu ver aqui. O que é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, mana. Deixa eu falar com ela, mana. Deixa eu falar com ela. Quem é? Oi, alô. Oi, quem é? E aí, tudo bem? A mulher falou, pelo amor de Deus. Qual é o teu nome? Renan. Renan. Olha o Renan aí. E quem mais? Cadê? Tem curuminha aqui? Mais uma curuminha aqui. E aí, mana, tudo bem? Tudo bem contigo? Essa cama, mano, geladinho aqui, né? Top de linha. Quem mora aqui na casa? É a minha mãe e os meus irmãos. E o meu pai. Tá certo. A menina é cunhantã. A boca de sacola falou que menina é cunhantã e os meninos são os curuminhos, né? É, isso. Tá certo. Minha querida, é o seguinte. Dia 30 agora, final do mês, nós teremos aí... Vamos pra cá, vamos pra cá aqui fora, aqui. Olha só. No dia 30 de novembro, nós teremos o Brasil. Qual é o nome do jornalista? Roberto Cabrini. Tem certeza? Absoluta. Absoluta? É? É, né, filha? É, né? Ganhou! Ganhou! Ganhou aqui essa cesta deliciosa do café da Anaísa, que é no Parque das Laranjeiras. Olha, um café da tarde, um chá da manhã é uma delícia, viu? Tá, obrigado. Obrigado você. Agora é o seguinte, pega Rui. Cadê o povo da escola? Vamos tocar aí, ó. Estamos encerrando aqui o quadro na minha casa. Daí mesmo, gente. Daí mesmo. Queremos agradecer a participação de vocês, tá bom? Muito obrigado. Vice-presidente, um obrigado. Um grande abraço. Márcia, volto contigo aí nos estúdios, Márcia. Cadê o samba no pé, minha gente? Ah, tá ótimo. 12 horas e 23 minutos. Além dos prêmios que o Emerson levou lá pro São José, a gente tem prêmio aqui também no nosso estúdio. Tem bolo da Vovó Tereza, você que tem do outro lado, liga pra gente. 3307-3950. Na hora que eu disser alô, você vai dizer alô de volta? Claro que não. Você vai dizer bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Agora premiado no ar. Roda pra mim. E é agora, não é depois não, porque o nome do programa é agora. O sorteio tem que ser agora, vai ser agora. Você que tá ligado com a gente, não se esqueça. Nada de dizer alô. É bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. A ligação vem lá do São José. Atenção para todo o silêncio. Alô? Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Ganhou! O telespectador do programa da comunidade é antenado, é ligado e merece levar bolo. Quem tá falando comigo? É a Maria das Dores. Dona Maria das Dores, mas está com dores? Claro que não, né dona Maria? Não, 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 não. É só o nome. Tá tudo bem, é só o nome. Quem tá em casa com a senhora aí agora? É meus dois filhos, meus três filhos aqui comigo agora. Diga o nome deles pra eu mandar beijo. É o João, a Beatriz e o Emerson. João, Beatriz e Anderson. Emerson. João, Beatriz e Emerson. Beijo, peixinho. Muitos beijos pra vocês que estão aí no São José. Fala com a nossa produção pra poder vir buscar o bolo hoje. Se não vier buscar o bolo hoje até as 5 horas, o Carlinhos vai comer tudo junto com o Chicão. Chicão, malha que só pra poder comer bolo. Vamos lá que tem destaque pra você da internet. Vem cá comigo, Carlinhos. Deixa eu chamar aqui o nosso SBT pra usar essa parte aqui do estúdio, que eu quero usar o estúdio todo hoje. Você que tá antenado aí com a nossa internet, com as notícias do mundo, do Brasil e do mundo, 24 horas por dia. A nossa redação não para. E a gente vai lá pra redação do nosso portal em tempo com a Mara Magalhães, que traz as últimas notícias pra gente. Fala, Mara. Olá, pessoal. Paulo Guedes, que será o ministro da Economia no governo Bolsonaro. Roberto Castelo já ocupou cargos de direção no Banco Central e na Mineradora Vale. Ele também já fez parte do Conselho de Administração da Petrobras e desenvolveu projetos de pesquisa na área de petróleo e gás. E familiares dos tripulantes do submarino argentino, que estava desaparecido há mais de dois anos no Oceano Atlântico e foi localizado há dois dias, pediram que a embarcação seja retirada do fundo do mar para saber o que realmente aconteceu. Porém, o ministro da Defesa da Argentina disse que o país não tem meios técnicos para resgatar o submarino. Se você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pelo arroba portal em tempo. Por hoje é só e uma boa semana a todos. Muito obrigada, Mara Magalhães. Não se esqueça que você pode acessar o seu portal em tempo, por exemplo, para fazer a inscrição para a palestra do Roberto Cabrini. Aproveita que você está lá bem informado, obtendo as informações 24 horas por dia, 7 dias na semana e já faz a sua inscrição para a palestra do Roberto Cabrini, que vai acontecer no dia 30 de novembro. Roda para mim! Você que é profissional e estudante de comunicação social, participe da palestra Não Basta Ter Pauta, Tem Que Ter Coragem. Com o jornalista Roberto Cabrini. Não perca a oportunidade de compreender o jornalismo investigativo na prática. A palestra será realizada no dia 30 de novembro no Manaus Plaza Shopping, às 19h. As inscrições gratuitas são pelo portal em tempo. Lembrando que você faz a sua inscrição pelo portal em tempo e confirma a participação na palestra, levando os dois quilos de alimentos não perecíveis, tá? Fica ligado você que está aí do outro lado, viu? E leva a alimentação bem legal, porque toda essa alimentação que a gente vai juntar, que a gente vai levantar, arrecadar na palestra do Roberto Cabrini, serão voltadas e serão direcionadas aí para instituições de caridade. Então, vamos para contribuir. Dois quilos é o mínimo, máximo, não tem não. Se quiser chegar com um caminhão de alimento lá, pode chegar e vai sentar lá na primeira fila. Estou até garantindo coisa que eu nem sei se eu posso, né? Nem sei se eu posso. Não, não pode levar sal, sal não é permitido. Parei de dizer que eu ia jogar sal no olho dos outros, porque meu pai reclamou comigo, dizendo que isso não era educado. Ninguém vai jogar sal no olho de ninguém, não pode levar sal, tá? 12h28, vem cá comigo que eu vou te mostrar como é que você faz sua inscrição. Põe o site para mim aqui na tela. Está bem na frente, tá, gente? Não tem nem como errar. Clica lá, ó, inscreva-se. Aperta aí, Cheia Ebena. Tu apertou no lugar errado, Cheia Ebena. Olha aí, ó. Olha aí, meu Deus. Desesperada, ó. Cadê ela lá dentro, ó? Está desesperada, a coluna até piorou. Inscreva-se, pronto. Preenche o nome, RG, CPF. Coloca o curso se você estiver fazendo faculdade de jornalismo. Se não, clica ali, ó. Não é estudante. E não precisa preencher nem período de instituição de ensino. Telefone, e-mail, endereço, pronto. Submete a tua inscrição. Tua inscrição vai ficar lá no banco de dados. E você confirma, você vai receber pelo seu e-mail uma informação de que a sua inscrição foi feita. Mas, aqui no Chicão, ela só será efetivada com os alimentos não perecíveis, ok? Vai chegar lá no dia da palestra, lá no Manaus Plaza Shopping, 19 horas, 7 horas, e leva os alimentos, tá bom? Porque você sabe com o Roberto Cabine, não basta ter pauta, tem que ter coragem. A gente se vê amanhã no feriado. Estarei aqui curtindo você que está aí do outro lado, no Dia da Consciência Negra. 12h29, tchau pessoal, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho